Oi meninas e oi meninos Bom, no vídeo eu estou aqui para mostrar o que tem bem na minha mochila e o que não tem bem e eu vou mostrar o que tem bem na minha mochila e o que não tem bem e eu vou pegar aqui agora gente, olha aqui e aquela, eu quis chocar chocar não, já tinha sabão só que ela tinha quebrado mas eu vou mostrar olha aqui minha bolsa de furosinha do Nidia Negros vou abrir ela para mostrar o que é bom vou mostrar o que é bom vou mostrar o que é bom é o meu candelo e o meu livro que eu leio que é o dia de hoje e no outro vídeo eu mostro mais esse na minha mochila e o meu livro que eu leio que mais o chefe eu gostaria todos naturell grande ver scatter e aí você disse se encontrar dois Sistelas sabe você deve ser no você deve ser não tem água e Duas canetinhas, um pacote de canetinha e um lápis de cor para aqui dentro. E eu gosto de separar, não, mas tudo junto e dá tudo junto, gente, tudo junto. A inédita é para acessar o combustível. O bichão vai sair daqui. Tcharam! Que doidice, hein? É ficar aqui o fio, um bichinho para apelhar no meu lado. Só o que eu acho que não. Olha que amor, ficou lindo. Tipo um tampãozinho. Aí aqui ó, eu botar a liguinha e boto os meus lápis assim. Tem os meus lápis, deixa eu botar isso aqui. Os meus lápis, não caia por favor. Tem as minhas canetas, que eu também fiz tampãozinho, certo? E tem aqui um papelzinho para meus amigos com músculo. O que eu vou fazer? Não cai. Aí aqui tem um tesouro, tem um compasso e tinha uma borracha que caiu, que é dessa lá. E tem duas borrachas e um corretinho. Olha que aqui tá me contando. Você vê que não caiu? Não está. Aí agora, gente? O que é que tem? Porra, pera, pera. Tem um bichinho que é uma caminheta. Gente, tem um quadro. Obrigado.